Chama velhinho bruto Eita bicho A cuiva, devagar meu pai Chama Eita Vai tombar Vem novinho bruto Mostra aí Chama no talento Vixe, carro passando eu nem vi Vai Olha lá, devagar meu filho Devagar Vai cair É isso, é bruto mesmo Doide Vou embora Na hora Sai o velhinho bruto E o novinho bruto, olha o outro aí O do biscoito Chamou, empenou Ô novinho Quase que tomba Quase que tomba Os bichos são brutos mesmo Quase que vai no tombo Ó o outro Vai subir agora Chama no eixo Olha lá o velhinho bruto Eita Só na mola Vai pai Só os bruto Só os bruto meu Guerreiro Vou embora